A Polícia Civil do Maranhão, através da 16ª Delegacia Regional, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Piauí, deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de Erisvaldo da Conceição Gonçalves Filho, que estava foragido da Justiça de Bacabal, por crime de homicídio qualificado, ocorrido em 23 de dezembro de 2019, que teve como vítima Valdivino da Silva. E por que o comentário lá no bairro Trisidelos? Não sei, só no bairro, né? Só no bairro, né? Só no bairro. Mas você não teve nenhum contato com ele, não? Não, não. Informações de mensagem que você teria mandado para ele? Não, aí também não. Não procede essa informação? Procede, não. Na sexta-feira antes do crime, você conversou com ele? Sexta-feira antes do crime? Não. Não, né? Eu determinei que uma equipe de policiais civis fossem até o município de São João da Fronteira, até o endereço que constava nos mandados. E chegando lá, a equipe conseguiu localizar o foragido, né? E efetuar a sua prisão. Estava fazendo o que lá, delegado? Estava trabalhando. Segundo os policiais, chegaram lá no local e ele se encontrava trabalhando. Informaram da prisão e o conduziram para cá, sem resistência nem nada. Então, o Erisvaldo, ele contou que realmente matou o Valdivino no final do ano passado, no mês de dezembro. Teria sido uma questão pessoal, uma relação que eles tinham. E após essa desavença lá entre eles, ele esfaqueou o Erisvaldo. Mas nós temos mantido aqui, diuturnamente, o nosso trabalho de investigação. Colaboração, obviamente, a Polícia Militar tem ajudado demais com o seu trabalho, em especial, no combate às drogas. E estamos à disposição da sociedade bacabalense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.